Então, melhorar o toque duplo, são vários princípios. O primeiro, rebote, treine o rebote, tá? Aqui eu não estou usando nada, estou usando simplesmente a pinça aqui, né? E agora a pinça e mola, trabalha aqui, ó, o próprio dedinho puxando os outros. Você pode jogar a mão para cima, deixar cair a baqueta e puxar, ó, tá vendo? Deixa cair e puxa, deixa cair e puxa. Um bom exercício também. Também você pode segurar a baqueta aqui em cima, ó, e trazer aqui, ó, tá vendo? No antigo braço, para trabalhar os dedos aqui, ó, tá vendo? Tá bom? Mas o principal é aqui mesmo, no pad, na caixa, deixa a baqueta cair, ó, ó, mas vai trazendo. Pega o balanço da baqueta, ó, para trabalhar bem os dedinhos aqui, a pinça e a mola, tá bom?